Olá pessoal, eu sou a Maria do canal Maria Arte Culinária e hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo de decoração, gente. E como a época do Natal está aí na boca, né? Todo mundo se preparando já, animação para arrumar a casa, arrumar a árvore, comprar os presentes, que são uma coisa muito importante e a parte mais importante de toda a gente quer comemorar o nascimento de Jesus, que também faz parte dessa data e é muito importante essa comemoração. Então hoje eu vou estar trazendo aqui uma botinha de Papai Noel, a bota natalina feita com garrafa pet, olha, nós vamos pegar essa garrafa aqui de refrigerante e vamos transformar ela em uma linda bota natalina. E eu vou fazer ela, gente, usando o material comum que se usa sempre, o veludo, mas eu vou estar mostrando para vocês também a botinha que eu fiz com TNT e ficou do mesmo jeito, gente. Eu fiz uma adaptação diferente nela, depois eu vou estar fazendo uma outra botinha com TNT para vocês verem como é que as duas ficam igualadas e bonitas do mesmo jeito e com as técnicas que eu usei, porque às vezes é difícil a gente estar encontrando aquela decoração que é adequada, que usam sempre na roupa de Papai Noel, nos entes de Papai Noel. Então nós aprendemos a nos adaptar. E foi o que eu fiz. Eu a botinha que eu fiz de TNT, eu adaptei ela toda com os materiais que eu tinha em casa e eu vou estar fazendo uma também mostrando para vocês que tanto essa quanto a outra vocês podem decorar do mesmo jeito. Não tem diferença de tecido. Qualquer tecido você faz qualquer decoração que você queira do mesmo jeito. Hoje nós vamos estar fazendo com essa garrafa pet aqui, gente, usando o veludo preto e o vermelho. Olha, entendeu? E hoje nós vamos estar usando esse veludo aqui. Então, para começar, nós vamos estar cortando a nossa garrafa pet para fazer o formato da botinha. Eu dei um corte aqui já com o estilete e agora eu vou estar com a tesoura acabando de fazer o corte para que a gente possa acertar o tamanho certinho da bota. Esse pedaço a gente deixa guardado porque sempre tem uma coisa para você estar usando ele. Você sempre utiliza ele em alguma decoração. Então agora eu vou estar aqui ajeitando o tamanho e o formato que tem que ficar a bota. Bom, gente, eu cortei aqui, olha, eu cortei aqui a garrafa, o pedaço das botas e agora eu vou estar colando aqui no papel para poder depois eu estar cortando. Agora eu vou colocar a parte da frente. E agora, gente, eu vou estar cortando um pedaço de papelão para colar aqui em cima, para que não fique aparecendo essas entradinhas da garrafa. Eu vou colocar um pedaço de papelão aqui em cima. Pode ser um pedaço de qualquer papelão, gente. Eu estou fazendo um circulozinho aqui. É só para que não apareça essas entradinhas da garrafa. Não precisa cobrir totalmente ali, não. É só para poder não aparecer justamente a entradinha da garrafa. Bom, olha só. Estou passando a cola quente. E agora eu vou estar colando aqui em cima. Está vendo? É só um pedacinho para poder, quando a gente forrar o pano, não entrar aqui nesses desenhos. Ele vai passar reto. E agora nós vamos estar cortando o resto aqui em volta da nossa botinha. Bom, gente, já cortei aqui o seu ladinho. Agora eu vou estar forrando ele com o Eva marrom. Vou fazer o fundinho dele de marrom. A gente corta sempre um pedacinho além, que é para você estar colando. Bom, gente, olha. Eu já forrei aqui o fundinho já de marrom. Agora eu vou estar forrando ela toda com o veludo vermelho. Vamos colocar aqui para a gente estar medindo o tamanho que a gente vai precisar usar, né? Vamos ver o tamanho que nós vamos precisar usar do veludo. Temos que deixar um pouquinho, né? Para dar uma volta aqui também. Bom, gente, e agora? Olha, eu cortei aqui o tamanho do veludo que eu vou precisar. E vamos estar colocando aqui. Agora a gente está colando. Bom, gente, olha aqui. Olha, já está tudo forradinho. Eu fiz aqui, gente, um modelo que eu queria fazer diferente, como se fosse uma lingueta aqui do sapato. Eu fiz aqui a lingueta da bota para ficar diferente. Aí eu botei aqui assim, separada essa decoração e fiz a linguetazinha dela. Eu queria fazer um modelo diferente. Eu não queria fazer aquela bota comum. Como todo sapato que a gente coloca tem uma lingueta, né? Tem um cadastro e tem a lingueta embaixo dele. Então foi o que eu fiz. Eu coloquei uma lingueta embaixo. E agora eu vou continuar com a decoração. Eu peguei aqui um pedaço do veludo preto. Olha aqui, tem os três dedos de largura. E eu peguei a cola quente e fiz uma bainha com a cola quente por dentro. Está aí colocando aqui. E agora eu vou estar colando aqui em volta dele. Em volta aqui da bota na parte de baixo. Então vamos lá colar o nosso veludo aqui embaixo. Vamos começar colando aqui por trás. Bem no finalzinho mesmo. Vamos colocar aqui bem coladinho no final. Olha, vamos colocar bem aqui no finalzinho do veludo. E vamos colando até a frente assim. Bom, gente, olha só como eu fiz. Eu coloquei aqui a corda de sisal. Coloquei uma decoração aqui em volta. Porque eu quero fazer como se ele fosse um cadastro aqui. Eu quero fazer estilo um cadastro. Então eu coloquei aqui. Peguei o cordão de sisal. Coloquei aqui em volta. E agora eu vou estar colocando aqui como se fosse um cadastro. Como se você estivesse amarrando a bota. Então vamos dar uma cruzada aqui na frente. Aí você vai colocar aqui prendendo em cada ponta. Olha, vamos prender aqui nessa ponta. Vamos esperar a cola secar. E vamos estar prendendo aqui na outra ponta também. Vamos fazer a mesma coisa. Esperar ela secar. Agora nós vamos vir aqui no meio. E vamos fazer outra volta de novo. Bom, gente, olha a nossa botinha. Eu coloquei aqui, olha, o cadastro de sisal. Eu fiz como se fosse um cadastro. O sapato sendo amarrado. E agora eu vou estar colocando essa fita vermelha aqui. Fazendo a decoração aqui no meio, gente. Eu quero fazer uma coisa totalmente diferente. Então eu vou estar colocando a fitinha e passando ela aqui no meio dele todo. Olha como ficou a nossa botinha. Vou tirar esse fiapo de cola quente. Essas colas quentes são danadas, né? Para querer ficar pendurada na nossa botinha. É porque ela é a cola mais rápida que tem para a gente poder estar colando as coisas, né? Passar um pouquinho aqui é porque a curva, na curva sempre pode ficar levantada um pouco. Então a gente passa mais um pouquinho, cola de um lado, passa do outro também. Para poder ficar bem coladinho na curva. É porque a curva sempre pode estender a realmente dar uma levantada um dedo ao outro lado e ficou melhor. Do outro lado colou direitinho, só esse lado aqui não. E agora eu vou estar colocando aqui em cima, na parte de cima, Eu vou estar decorando com essa fita dourada, linda, que eu vi na loja e fiquei apaixonada. Achei linda. Então aqui nós vamos estar colocando essa fitinha dourada. E olha como ficou lindo, gente. Olha só. Eu acho que ficou lindo, lindo, lindo. Eu fiquei apaixonada na minha botinha. Essa aqui é a nossa lingueta. Vamos tirar essas colas quentes. Olha. O que você achou, filha? A minha câmera vem. Achei linda, gente. Se eu pudesse eu calçava. Ela estava me perguntando, será que cabe no meu pé? Ela, mãe, ficou diferente. Eu nunca vi uma bota de papai noel tendo uma lingueta assim, da botinha. Olha, eu quero fazer uma coisa diferente. Quero diferenciar o que as pessoas sempre fazem. Eu quero fazer o diferente. E eu consegui, gente. E agora eu vou colocar só uma decoraçãozinha nela pra ficar mais bonito. Pra representar o nosso Natal. Então eu resolvi colocar um arranjo assim de uma florzinha. Uma florzinha brilhosa. Olha. Ela está colocando aqui essa florzinha brilhosa. Eu estou pensando aonde eu coloco. Se eu coloco desse lado ou desse lado. Eu estou meio na dúvida do que lado eu coloco. Eu vou colocar ela assim, ó. Colocar ela assim com essas florzinhas aqui assim. O que você acha, filha? Desse lado ou do outro? Vou pedir a opinião da minha câmera ali, que está de fora. Coloca desse. Desse. Desse lado? Não, do outro. Da direita, gente. Da direita. Como se fosse o pezinho direito. Ó, gente. Ela quer que eu coloque desse lado aqui. Então vamos colocar aqui a nossa florzinha. Vamos colocar a nossa florzinha aqui, então. Agora eu vou segurar bem pra ela poder colar. E agora vamos estar colocando as nossas plantinhas. As nossas folhinhas ali, pra que ela fique mais bonita. E olha só como ficou. Hum, gente. Que linda. Olha, gente. Como ficou linda. A nossa botinha natalina. Olha. A botinha do Papai Noel. Se eu pudesse, eu calçava, mas não pode? E aqui dentro, você pode estar colocando bala. Pode colocar chocolate. Aqui dentro, vocês podem estar colocando o que vocês quiserem pra enfeitar ela. Eu comprei, gente, aqui, meu Deus do que minha filha comprou pra mim, um saquinho de bala. E eu vou estar colocando aqui pra vocês verem. Deixa eu desligar minha colinha. Bom, gente. Eu comprei aqui esses saquinhos aqui de balinha. Pra estar colocando aqui, olha. Olha. Tá vendo? Eu comprei esses saquinhos aqui. Só pra gente poder estar mostrando pra vocês o que vocês podem estar colocando aqui, viu? Eu coloquei essas balinhas. Eu posso estar colocando aqui também os chocolates, pirulito. Até biscoito. Aqueles biscoitos de chocolate. Quer dizer, bem, uns redondinhos. O bote tá colocando aqui assim, enfeitão. Vocês podem estar colocando o que vocês quiserem, gente, dentro dessa botinha. Que ela ficou linda, minha gente. E pra me mostrar pra vocês, gente, a diferença que não tem. Depois eu vou estar fazendo uma outra botinha pra vocês com TNT. Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês o exemplo da que eu fiz. Como é que ela também ficou linda. Eu vou estar fazendo ela pra vocês depois. Pra mostrar como eu consegui botar ela assim, alta, desse jeito. Mas olha só, gente. Minhas duas botinhas. Não tem diferença. Olha. Com TNT. Ela também ficou linda também. Do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito que a outra. Olha. Ficou linda também. Tá vendo? Eu vou estar fazendo essa aqui pra vocês verem depois. Com outras decorações. Mas olha. Vou mostrar pra vocês o segredo de como eu consegui fazer com que aqui ficasse assim, altinho. Olha. Ficasse bem grossinho. Vou mostrar pra vocês o segredo todo. Depois eu vou estar fazendo pra vocês. Essa eu fiz maior. Essa aqui eu fiz menorzinha. Viu, gente? Bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que vocês também façam isso do mesmo jeito que eu fiz. Eu também nunca tinha feito a botinha natalina. É a primeira botinha natalina que eu faço. E eu fiquei apaixonada, gente. Fiquei muito apaixonada mesmo. E depois eu vou estar fazendo pra vocês essa do TNT. E vou estar fazendo também miniatura. Que eu fiz miniaturazinha pra decorar árvore. E depois eu vou estar fazendo elas em miniatura pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Beijinho. Tchau. Tchau.